Música Boa tarde senhor, hoje eu vim te oferecer Uma proposta que no treinamento me ensinaram a vender Não sei se é bom ou ruim pra você Se tiver com raiva eu peço que se acalma Só tô fazendo o que eu sou pago pra fazer E eu preciso correr A minha mãe tá precisando de mim A empresa atrasou no dia 20 aí E eu acho que esses cara quer me demitir Ah, da operação eu já vi três se levantar Chamado pelo nome pra sala do RH Tô quieto porque eu sei que a minha era vai chegar Demitido de novo minha coroa vai pesar E eu vou dar um pião na minha quebrada pra esparecer Uma umbeque buscando pensar o que eu vou fazer Pedir uma resposta pra Deus, entendeu por quê? Tem coisa que acontece porque tem que acontecer Tendo minhas mensagens eu vejo um convite Pra chegar no baile pra mostrar meu funk No mesmo dia que esses cara me demitir Vejo essa proposta como a minha chance Dessa pequena chance eu encontrei o Né Que acreditava que nem o Lua, que nem o Né Trocou duas músicas por um só de carro E aí, peraí na letona funk eu não tô entendendo Passei sorrindo bug e eu tava sofrendo Cantei progresso e só progresso eu tô colhendo Agora até as quedas eu tô agradecendo GR6 foi quem aplicou no talento Menor prodigia até hoje desenvolvendo E o vento que venta lá Soprou, derrubou, vem sofrer Não queira ser equivocada Porque tem coisa que acontece porque tem que acontecer E o vento que venta lá Soprou, derrubou, vem sofrer Não queira ser equivocada Porque tem coisa que acontece Falando sobre patrões Da pirâmide social Te faz escravo dos patrões Da folha salarial E falando sobre patrões Da pirâmide social Te faz escravo dos patrões Da folha salarial Só eu sei o que eu passei E das lições que para mim foram passadas Pessoas vão, pessoas vêm O importante é tá de consciência limpa Presenciei, vivenciei O que passou, mano, não mudaria nada Se não fosse daquele jeito Esse agora não daria E o que sobra é alegria Mas quem sofre chega uma hora que entende Que nos dias de sol a gente curte Nos de chuva que a gente aprende São Paulo E o vento que venta lá Soprou, derrubou, fez sofrer Não queira ser equivocada Porque tem coisa que acontece Porque tem que acontecer E o vento que venta lá Soprou, derrubou, fez sofrer Não queira ser equivocada Porque tem coisa que acontece Porque tem que acontecer Grita São Paulo Que pode ser ventos que vem pra derrubar Só que isso eu não posso nem deixar Fala, Rael Só que isso eu não posso Vigimo quente Vem da savana Ela suiga Balança e chama Pode chamar Rael, Rael E o barato flota mel E o barato inflama Porque tem coisa que acontece Porque tem coisa que acontece Porque tem coisa que acontece Barulho pro Rael Porque tem coisa que acontece Valeu família Rael Aquele jeito diferente Monstro, barulho Não tem jeito Rael Fui bonito Bem diferenciado pra não ter xerox Quebra bonito Mundão girou É nóis Aí São Paulo Pode ir pá